E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com um vídeo, nosso vídeo tradicional de final de ano, onde a gente conversa um pouquinho com vocês sobre o canal, sobre o que aconteceu e sobre o que acontecerá. Esse ano a gente tinha se planejado jogar Silk Song, também o Little Nightmares 2, Cuphead, a DLC e o Axion Verge 2. Para nossa surpresa, nenhum deles foi lançado. Legal, né? Mas, compensação, muitos outros títulos foram lançados. Esse foi o primeiro ano onde a gente recebeu um Aki de uma desenvolvedora. A gente recebeu o Kunai, antes de todo mundo, olha só que legal. E é um Metroidvania curtinho, bastante divertido. Pude fazer de propaganda desse jogo, eu fiz meio sem sucesso, mas vale a pena. Você tá vendo agora, ainda não jogou Kunai, vale a pena jogar. A gente também jogou Sekiro no começo do ano, a gente veio do Destino Inexorável. Aqui no canal a gente tem a tradição de jogar Dark Souls e o Sekiro tem a mesma pegada. Foi um jogo muito agradável, de jogar bastante divertido. E a gente sofreu pra caramba, mas deu tudo certo. Outro Metroidvania bom que saiu, não que se queira o Metroidvania, mas... Ori and the Will of Wisps, foi lançado no começo do ano. Foi muito bom, muito bom mesmo. A gente fez uma gameplay completa dele, que tava bem bonito. No começo saiu com uns probleminhas, não com o Cyberpunk, mas com uns probleminhas que foram rapidamente resolvidos. De desempenho. Foi um jogo bastante emocionante, vamos dizer assim. Um final muito bonito. Também jogamos algumas coisas que foram pedidas, como por exemplo Rain World. Pediram demais, a gente jogou um pouquinho. Do Les Magato. Baita jogo difícil. Não conseguimos zerar de jeito nenhum, até hoje não conseguimos zerar. Tá instalado aqui, não vai. E botamos em dia também alguns Metroidvans mais antigos, como Rabi Rabi e o Environmental Station Alpha. Depois de jogar tudo isso, apareceu do nada a DLC de Blasphemous. Uma baita DLC gratuita pra todos os consoles. Com uma adição de chefes, de áreas novas. Novas animações. Melhoraram o que já tinha. Dublagem. Olha, tá bagulho bom, hein. E também jogamos bastante. Também incluíram novos níveis de dificuldade. Modos de jogo. Olha, tudo de bom. Nessa DLC de Blasphemous, tudo de bom. Se você não jogou Blasphemous, vai jogar Blasphemous e depois joga Kunai. Bom, a gente também jogou ADs aí no final do ano. Finalzinho do ano saiu esse jogo. E saiu não, já estava em Alpha há muito tempo, mas a gente botou as mãos neste jogo agora no final do ano. Ele é um roguelike. Ele é muito bom. Ele é tão divertido quanto o Dead Cells. A gente teve a mesma sensação, assim, de diversão e a quantidade de volume de jogo nosso foi parecida também. E a gente fez até um vídeo aí, do começo ao fim, fizemos um longa-metragem aí na lança. Como zerar este jogo. Bom, foi muito bom. Vale também falar aí do Helltaker. A gente jogou, fez um vídeo de Helltaker. Joguei de uma hora, bobinho, mas uma música que gruda na cabeça e nunca mais sai. E vale a pena mencionar uns personagens bonitinhos. Não me arrependo. Agora também a gente adquiriu um capacete virtual. O que significa que a gente passará a trazer gameplays de jogos de realidade virtual. Ano que vem a gente vem com Alex, Superhot, Rick e Morty. A gente pretende jogar até o Minecraft virtual. Para o ano que vem a gente espera que Silk Song seja lançado. Ainda não tem uma data de lançamento. Tomara que sim. Talvez não, mas tomara que sim. A gente acha que talvez lá para maio seja lançado. 9 de maio. A gente já pegou essa data do Cosmo. A gente já sabe que vai sair o Little Nightmares 2 também. Assim que sair em fevereiro, a gente vai jogar aqui. É um puzzle. Bem interessante. Meio sombrio. Eu gostei muito do mundo. A DLC do Cuphead nunca mais ninguém falou nada. Não tem data. Saiu até um trailer de um desenho para o Netflix. E a DLC do Cuphead nada. E também o Axiom Verge 2. Também não se falou mais nada a respeito desse jogo. Saiu trailer na Nintendo Direct. E até hoje. A gente fica com aquelas imagens lindas. Para um possível Metroidvania sensacional. Porque nesse ano de jogo que me desapontou. Foi o Insight. Insight não. Poxa. Nunca é Insight o nome. Foi o Inmost. Que a gente não gostou muito de jogar. A gente esperava o Metroidvania. Você ver o trailer. E depois jogar o jogo. São duas coisas completamente diferentes. Então desapontou nisso. Mas é um jogo de história. E com comenta temas difíceis. Não é muito alegre. E aí não tem problema de não ser alegre. Mas a proposta do jogo é completamente diferente. Mas uma história. Uma historinha que você vai lendo e progredindo. Acho que a gente nem terminou. Porque o final é uma fossa mesmo. É brava. Eu acho que é isso. Relação canal é isso. Nosso canal teve um crescimento expressivo esse ano. A gente não contava nem com 4 mil amigos. A expectativa não era chegar nem a 4 mil amigos no final do ano. E a gente já está chegando a 6 mil amigos inscritos no canal. Isso é muito legal. Inesperado. O resultado se deve aos vídeos de Hollow Knight. E também ao VRChat. Tiveram uma busca simultânea. E causaram esse efeito inesperado. Bem legal. Agradeço a todos os novos inscritos. Que querem se inscrever e que tenham acompanhado a gente. E também entraram lá no Discord. Muito obrigado por acompanhar a gente. Por confiar em nosso trabalho. Também queria deixar um agradecimento aí para o pessoal do Discord. Todos os amigos que estão lá batendo papo. Jogando entre eles e brigando. E também aos nossos moderadores. O Gustavo. O Videujo. O Destino Inexorável. Agora tem mais um. Tem o Lux. O Lux também já está preparando aí. Um abraço aí para o Gangas. Nosso moderador sumido. Também queria deixar um beijo aí para a Sheldona. Que tem aturado a gente nesse projeto de canal. Que não tem fim. A gente ia encerrar as atividades desse ano. Mas acabou não encerrando. Talvez vocês tenham notado que. O volume de vídeo nosso. Produziu. Bastante. A gente entregava vídeos diários. E agora está entregando dois vídeos semanais. Às vezes um até. Mas. É o jeito. É o que dá para ser feito por enquanto. Eu acho que é isso aí. 2020 não foi um ano muito bom. Foi um ano bem ruim. E para muita gente foi um ano terrível. Então. Tomara que 2021 seja melhor. Feliz 2021 para todos. Tudo de bom. E. Mais uma vez. Obrigado aí. Por estar com a gente. A gente vai encerrando por aqui. Gostou deixa o like. Se inscreva no canal. Trabalha os nossos vídeos. Já falei tudo que a gente joga. Deixa um comentário para a gente. A gente. Responde. O Alverso responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.